Vou mostrar para vocês o acampamento aqui na beira do rio Anikunz Aqui é a nossa tenda Nosso mini trailer aqui para A gente usa para fazer nossa comida e dormir O som ligado aqui na beira do Cristiano Dá um salve Passando uma carninha Vê como é que está o tiregosto Está queimando que você não olha Você tem que olhar, estou ocupado Vou banhar de novo agora Que a água está boa Olha os vizinhos ali de acampamento Pessoal na região de Goiânia está aprendendo a gostar de acampar Saí do estresse da cidade grande Parquinho ali para criança Tem energia em todos os chalés Churrasqueira Banheiro Apartamento ali mais distante para quem não quiser acampar de barraca Vários chalés Vários chalés Até lá na parte de baixo Um rio muito bacana, muito bonito Aproveitar e mostrar aqui o nosso quarto ambulante A parte interna aqui, um ar condicionado para refrescar Uma TV Portinha com janelinha e persiana ali Guarda-roupa Dormitório para todas as pessoas Dormir tranquilo, sem poder Criança brincando ali na terra E é isso aí pessoal Acampamento Aqui no rio Anicuso A pré-verso da cidade de Santa Bárbara Muito bacana A cidade vai ganhar Mais um morador de voa Se a gente não voltar Na canção eu vou morar E eu morro só de cima Se a gente não voltar Na cidade vai ganhar Mais um morador de voa Se a gente não voltar Não entendi o que você falou É isso aí Abraço Tchau